Muito boa noite. O Presidente da República prometeu hoje sensibilizar as autoridades universitárias cabo-verdianas no sentido de incrementarem as relações com a Universidade Cheica Antadiopo de Senegal. Jorge Carlos Fonseca falava à Rádio Televisão Cabo-Verdiana após a cerimónia de condecoração doutor Honoris Causa. A distinção aconteceu em ambiente de música, de boas-vindas em crioulo e, naturalmente, de rasgados elogios ao homem multidimensional, com obras no plano científico, pedagógico e político, como de resto confirmou o reitor da Universidade, Cheica Antadiopo. Pela cabeça do Honoris Causa, a família, os amigos e Cabo-Verte, o futuro, diz Jorge Carlos Fonseca, é de compromissos. Sim, como passei a ser um dos doutores da casa, vou procurar reforçar essas relações, falei com o senhor reitor, ajudar na medida do possível das minhas competências, dos meus conhecimentos, para que haja mais intercâmbio das universidades inglesas com as caverdianas, pública e as privadas, de alunos, de investigadores, de grupos de trabalho para investigações e também para haver um maior conhecimento mútuo entre universitários, caverdianos e ingleses, mas, no geral, entre o Senegal e Cabo-Verte. Apesar de estarmos muito próximos, creio que precisamos conhecermos melhor, temos uma boa relação de amizade e de cooperação, mas essa relação pode ser a atingir níveis bem mais elevados e alargados. O momento, esse era de muita satisfação. Me marcou muito de muitos caverdianos, de velhos amigos caverdianos, e fazendo aqui uma festa da caverdianidade aqui em Dakar, no Senegal, um país que nos acolheu sempre muito bem, há séculos, um país que gosta de Cabo-Verte, um país cujos dirigentes têm muito respeito e consideração por Cabo-Verte, o mais próximo país de Cabo-Verte, e, relativamente ao qual, é preciso sempre termos um olhar de afeto, de carinho, e isso também deve traduzir-se no modo como nós acolhemos e recebemos os caverdianos em Cabo-Verte. Portanto, é uma grande satisfação para mim, sinto-me orgulhoso e honrado, mas, de certo modo, também eu creio que é uma homenagem a Cabo-Verte e aos caverdianos no seu todo. E elementos da comunidade caverdiana, residente em Dakar. Jorge Carlos Fonseca discursou em francês durante cerca de 50 minutos, discorreu sobre a palavra enquanto dom do homem e instrumento basilar na busca da liberdade e da fraternidade. Os problemas que afetam o mundo atual, as relações históricas entre o Senegal e Cabo-Verte, não ficaram de lado. Assistiram à cerimónia de doutoramento honoris causa a Jorge Carlos Fonseca, personalidades universitárias, o ministro do Ensino Superior do Senegal e elementos da comunidade caverdiana, residente em Dakar. Obrigado. Obrigado.